Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pro nosso querido, amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior! E aí eu tô aqui nesta noite, tá uma escuridão nessa casa, me deu uma vontade de comer um donut! E mais uma vez eu me peguei no meu novo bairro, sem saber onde pedir um donut bom! E é neste momento que entra este quadro maravilhoso, que já me apresentou tantos lugares incríveis pra comer no meu bairro antigo, e agora estamos aqui no bairro novo, conhecendo novos lugares, novas comidas incríveis, outras nem tanto! Mas também desmistificando esse negócio de que a pior avaliação é o pior, e ultimamente, gente, eu tenho preferido muito mais as comidas de pior avaliação do que de melhor, Então, bora lá pedir nossos donuts! Então é o seguinte, galera, coloquei aqui donut, encontrou 100 lojas, 1203 itens! Ai, 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 ui, 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 começou! Gente, amarelinho demais! Que delícia, que delícia, que delícia! Então vamos lá, né? Vamos concentrar aqui, ordenar por avaliação! Então, meus amores, acabei de pedir os nossos donuts no estabelecimento de maior avaliação, que neste caso é 5.0, é a maior avaliação que existe nos aplicativos de delivery, e o estabelecimento de pior avaliação tem a avaliação 3.4. Não é tão baixa, mas é o que eu sempre digo, né, gente, donut, muito difícil que tenha um donut horrível, pra pessoa ir lá dar zero e falar, meu Deus, onde gente? Acho mais difícil, mas também, né, tem uma boa diferença levando em consideração a melhor avaliação. Então é o seguinte, eu pedi 3 donuts em cada estabelecimento, e como eu sempre falo pra vocês, eu pedi os mesmos sabores, porque, né, não tem como comparar coisas distintas. Então, eu pedi nos dois estabelecimentos, um donut Homer, que é aquele do Homer, que é o rosinha, bonitinho, um Kit Kat e um Kinder Bueno, nos dois lugares. Então vamos pra aquela informaçãozinha que vocês amam saber, que são os valores. O donut de Kinder Bueno, do melhor estabelecimento, custou 12 reais, e o de Kit Kat e o Homer custaram 10 reais cada. Já no estabelecimento de pior avaliação, choquem, que eu acho que isso nunca aconteceu aqui neste canal. O estabelecimento de pior avaliação é mais caro que o de maior avaliação, acho que nunca aconteceu real. Um donut Kinder custa 12 reais no de pior avaliação. Ah não, é só esse mesmo. O Homer e o Kit Kat custam 9, que no caso é 1 real abaixo e 1 real acima. Não é muita diferença, é bem pouquinha. Então agora vamos aguardar esses donuts deliciosos chegarem. Não esquece do quê? De deixar seu like, comentem os vídeos de melhor e pior que vocês querem ver aqui no canal, a opinião de vocês é muito importante aqui. E se inscreve neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Gente do céu, eu tô salivando só de colocar no prato esses donuts. Chegaram, este é o donut de pior avaliação, que no caso está maravilhoso. Mas ele tá escorrendo um monte aqui, mas tudo bem, é porque tem muito recheio, isso aí é incrível. E esse é o de melhor avaliação. Esse do Homer, ele é muito mais bonitinho, né, que o outro. Mas os outros eu achei esse, tanto do Kit Kat, olha o do Kinder Bueno, que maravilhoso esse. Esse aqui só veio um pedacinho de Kinder. Bora provar. Então vamos ao que interessa. Eu deixei vocês bem pertinho de mim hoje, sem tanto cenário, porque realmente eu acho que eu vou ter que mostrar bastante coisa pra vocês. Porque, né, todo mundo gosta de ver, ver os recheios, ver as coberturas, ver as coisas. Então tá trocado, no caso, né, que eu sempre deixo o melhor aqui e o pior aqui. Então vamos lá, né, vamos um por um. Vou começar por esse rosinha, que é o Homer. Ele tá, ó, vou mostrar aqui pra vocês, que ele tá escorrendo muito. A cobertura tá super macia, tanto que tá escorrendo. Mas eu não vejo isso como um defeito. Hum, hum, meu Deus, é muito doce. Uh, é quando parece que você come açúcar puro. Nossa, vou dar mais uma bordida, só pra conferir assim. É, galera, realmente muito, 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 muito doce. Pra eu estar reclamando que é doce, logo eu, a formiga, a Carol, é porque tem que ser muito doce. Não é nem o fato de ser doce, é o fato de sentir o açúcar, sabe? Fica aquele glacê, não sei explicar direito, mas eu não gostei muito não. Vamos provar este. Gente, olha que lindo. Ai, eu acho muito lindo esse donut, véi. Era meu sonho quando eu era criança comer isso. Enfim. Hum, hum. Outra história. Ele é muito mais saboroso. Não é tão doce assim. Mas eu vou comentar com relação à cobertura. Essa aqui tem a cobertura bem durinha, ó. Ela é super dura. E a outra é a cobertura molenguinha, que é tipo uma cobertura de brigadeiro, como se fosse, sabe? Mas vocês entenderam. E eu particularmente não gosto da cobertura assim dura. Eu acho muito melhor quando ela morde assim e ela se estende, sabe? Então eu não amei também, assim. Não foi, nossa, que incrível. A melhor coisa que eu comi na vida. Nem pensar. Não gostei, ó, do duro assim. Mas esse aqui é muito doce, gente. Muito. Muito, 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 muito. Minha glicose nesse momento tá gritando. Desesperada. Enfim. Vamos para o The Kit Kat. Tá vendo? Ele é muito derretido. Parece que foi feito agora, ó. O chocolate tá derretidíssimo. Achei isso incrível. Achei incrível, de verdade. Hum, hum, hum. Gente, que delícia. Nossa. Hum, hum, hum. Maravilhoso. Eu tô toda suja. Mas é tudo. Nossa, eu achei incrível. Olha, ele é super macio. Super macio. A cobertura tá perfeita as condições. Parece que fizeram e trouxeram nesse exato momento pra mim. Tô apaixonada. Acho que é o melhor dano que eu já comi na minha vida esse aqui. Juro pra vocês. Eu nunca comi um donut que eu ficasse assim, melecada. E eu gosto de me melecar comendo. Vamos provar o de melhor avaliação. Pra ver se esse aqui tá duro. Ó, é o que eu comentei. Ele não chega a tá tão duro que nem o Homer. Mas ele não derrete, sabe? Vamos ver, vamos ver. Olha. Hum, esse ele é muito mais difícil de engolir por causa da massa dele. É muita massa. E não tem nada molhadinho que, tipo, passa a descer, sabe? Ele fica muito maçudo, muito... Olha, ele é fofinho, mas olha a quantidade de massa pra, tipo, um recheio duro, sabe? Esse aqui já é muito mais fácil de comer. Eita, sujei minha câmera inteira. Nossa senhora, eu tô muito suja. Meu Deus, que vergonha de vocês. Gente, a minha câmera na telinha dela tá cheio de chocolate. Mas enfim, limpei a minha boca, pelo menos, né? Pra não ficar falando aqui suja com vocês. Mas eu preferi milhões de vezes mais o de pior avaliação do que o de melhor. E agora, vamos para o de Kinder. Que, no caso, esse aqui foi mais caro do que o de melhor avaliação. Mas também, né, gente? Ele tem um Kinder inteiro. E esse aqui só tem um quadradinho. Então vamos prová-lo. Olha, ai, eu tô amando esse lugar. Só não gostei do Homer, achei muito doce. Mas olha isso, o chocolate derretidíssimo. Tô chocada, é legal que eu me entrego esse canal, né? Porque eu tô, tipo, metendo o dedo no chocolate. Mas é sobre. Ó. Essa massa tem canela. Nossa, que delícia. É muito sério que eu tô chocada com essa massa. Ela é muito gostosa. E aí, com o negócio derretido, fica... Ah, que lugar incrível, juro. Olha isso. Dá pra ver que a massa é um pouquinho mais escurinha? Porque ela tem uma canela dentro. Nossa, sério. Gente, eu queria muito que vocês provassem. Porque tá muito incrível. Muito. Vamos para o de melhor avaliação. Então, já dá pra ver uma diferença grande entre os dois, né? Com relação a isso. Mas esse aqui tá muito pesado. Ele não é de rosquinha que nem esse, ó. Esse aqui é de rosca. Ele é fechado, então talvez ele seja recheado. Talvez não. Ele é. Acabei de ver aqui. Então, vamos provar. Hum. Hum. Muito bom. Hum. Ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele realmente... Ele é recheado. E não é pouco, viu? Ele é muito recheado. Muito, 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 muito. Mesmo sendo recheado, eu preferi esse. Por causa da massa. Essa massa com canela, eu achei incrível. Parece cueca virada. Lá no sul a gente come muito. É uma das minhas comidas do sul preferidas. E parece muito. Só que com o acréscimo de Kinder Bueno e chocolate branco. Então, tipo assim, incrível. Vou dar mais uma vozinha aqui. Ah. Hum. 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 Gente, enfim, que a minha conclusão é 10 pra esse lugar. 10. Não. 9.5. Porque eu não gostei desse Homer. Eu achei ele muito, 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 muito doce. Não é legal o sabor. Fica um gosto de açúcar mesmo. Mas os outros, assim, eles dão de chipatadas. Plá, plá, plá. Nesse de melhor avaliação. Não tem como comparar de verdade, assim. Tipo, de falar. Ah, não. Não, mas esse a massa. Não, mas esse o recheio. Não, mas esse... Não tem. Não tem. De verdade. Ah, o tamanho também não. Preço também não. Enfim, eu vou pedir donut sempre nesse lugar. Já vou correr pro aplicativo pra avaliar super bem. Tirar eles da pior avaliação. Porque isso que eu não aceito. Como que lugares tão bons estão lá por último na lista. E com certeza devem sofrer com isso, né? Porque tem muita gente que vai pela avaliação. Quando tu não conhece, tu vai pela avaliação. Então, falando em avaliação. Vamos ver o que as pessoas estão, né? Por quê? Por quê? Melhor. Duda. Cinco estrelas. Melhor donut que já comi na minha vida. Supera até os americanos. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Esse supera o americano. Juro. Esse aqui é o melhor donut que eu já comi na minha vida. Sem brincadeira, sem exagero, sem nada. É o melhor donut que eu já comi. Eu tô indignada. Eu tô indignada. Eu tô indignada. Lois. Donut com cobertura de muita qualidade. Todos os produtos são incríveis. A cobertura realmente é de muita qualidade, mas ela é durinha. Então, ao meu ver, frente à minha opinião, eu não gosto tanto. Mali. Cinco estrelas. Melhor donut. O recheio do Kinder é o melhor do mundo da vontade de comer puro. Realmente, o recheio dele é muito gostoso. Porém, mesmo recheado, eu ainda preferi o de Kinder de pior avaliação. Jana. Cinco estrelas. Massa dos donuts super macia e na doçura ideal. Impecável. A massa realmente é macia. É uma doçura ideal. Realmente, ela não é muito doce. Realmente, é o que eu falo pra vocês. Se eu não estivesse comparando, provando um e provando o outro, se chegasse só esse na minha casa, eu ia falar, nossa, incrível, muito bom. Porém, comparando, não tem como, assim, tipo, não tem como defender o de melhor avaliação. Porque, realmente, esse outro é muito bom. E ora a avaliação. Vamos ver o que estão falando dessas deliciosidades que eu fico chateada. Quando o negócio é muito bom e tá lá nos últimos. Joana, uma estrela. Donut duro e com a massa salgada. Nem parece donut. Duro jamais. Eu mostrei pra vocês que ele é super macio. E a massa salgada também não. Porque eu falei pra vocês, ela é com, tipo, dá pra sentir a canelinha nela. Não, não concordo. Joana, uma estrela. Que decepção. Pedi três donuts e veio um pior que o outro. Cobertura sem consistência nenhuma. Tudo derramado. Então, pra mim, isso foi um benefício a cobertura não ter consistência. Porque ela tá, ela tá gostosíssima. Tá, tipo, nham, 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 chocolate derretido. Eu amo. Mas, realmente, quem não gosta, eu vejo isso, realmente, que pode ser uma coisa ruim. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Paula, uma estrela. Massa do donut, parecia uma pedra. Nada a ver com os originais. Também não. E, Matheus, uma estrela. Péssima experiência. Todos muito doces. E com a massa dura. A massa dura, eu não concordo. Mas, se a pessoa pedir só o Homer, eu acho que ela vai se decepcionar real. Porque, realmente, eu não gostei mesmo. Eu achei muito doce. E é, tipo, aquele doce que arde a garganta. Eu comecei a tossir. Pra vocês terem noção. É aquele doce que você engole e fica... Sabe? É esse. Então, eu não curti. Mas, o resto, eu amei, amei, amei. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag donut. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.